Vejam só que perigo escondido entre as plantas. Uma perigosa cobra da espécie cascavel, altamente venenosa, ataca o ser humano e a mordida dela pode-se dizer que é mortal. Portanto, tenha muito cuidado ao adentrar uma mata, ao adentrar uma floresta onde haja indícios de cobra cascavel. Tenha muito cuidado porque a mordida dessa cobra peçonhenta, ela é mortal. O veneno altamente perigoso. Então aqui está, para o canal do UGS, o registro desta cobra cascavel nas matas de uma floresta próximo da zona urbana.